Que alegria galera do YouTube do Esporte Interativo, mais um momento que você tanto espera e que você tanto gosta. O mano a mano do Mais 90, sempre com duelos interessantes e por vezes polêmicos, né? Vamos ver se esse vai gerar polêmicas também, não gerando fake já tá bom, vamos para as polêmicas que já tá bem legal. E o duelo de hoje é o seguinte, jogadores já oficialmente contratados num duelo de Real Madrid contra Barcelona e mais a possibilidade do Neymar voltar para o Barcelona. Vai virar meme também. É mais uma brincadeira que a gente vai fazer, né? Os maldosos que quiserem fazer meme, façam, o importante é que eles estão vendo a gente. O importante é que estão dando um bopo para nós. Ah, estão vendo, é. Então é assim, é a brincadeira. Vai virar meme. Quem quiser curtir a nossa brincadeira, participe conosco. É isso aí. É a brincadeira do Neymar voltando para o Barcelona. A gente produz prova contra nós mesmos. Não, você que faz isso, a gente não. E aí a gente vai saber quem vai levar melhor nesse duelo de Real Madrid-Barcelona com a possível volta do Neymar para o Barça. Tá certo? E se ele for para o Real? Hã? É, porque o Casemiro falou que se o Neymar for para o Barcelona, o negócio ia ficar feio para o Real Madrid. O Casemiro falou. Então vamos começar? É o seguinte, Xandão. Por que não botaram o Delicte ali na zaga do Barcelona? Foi colocado, Luiz Pele. Você não participou da reunião. Não se vira. Ô, Xandão. Aceita o que está aí. Vamos fazer então o Courtois ou o Ter Stegen? Boa disputa, hein? Ótimo. Mas vou ficar com o alemão, o Ter Stegen. E para você, Ricardo Martins? Courtois. Courtois. Então está 1x1. Bruno Formiga, para você? Rapaz, já foi o Courtois. Hoje é o Ter Stegen. 2x1 para o Ter Stegen, no VSR. A temporada do Courtois não foi boa. A do Ter Stegen, para mim, é o melhor goleiro da temporada. Ter Stegen. Então já ganhou o Ter Stegen, viu, Jorge Igor? É, ganhou e vai ter unanimidade, não. Não, não, não. O que já tinha foi do Courtois, né? Mas uma grande temporada, talvez a melhor da carreira. Uma das melhores, sem dúvida, do Ter Stegen. É que a temporada do Real Madrid vai pesar muito nesse momento. É que falar do Ter Stegen é mais difícil, né? Não, não, não. É os dois só faltam. Ter Stegen ou Courtois. Fica tranquilo. 1x0 para o Barcelona. Apesar que a gente não teria o difícil. Jorge Igor, volta com você agora. Carvajal ou Sérgio Roberto? É, mais versátil, oferece alguns recursos a mais. Sérgio Roberto. Para você, Garcia? Eu estou votando pela temporada. Do Carvajal não foi boa. Do Sérgio Roberto foi relativamente boa. Sérgio Roberto. 2x0, Bruno Formiga. É, eu acho que o melhor Sérgio Roberto é melhor que o melhor Carvajal. O Sérgio Roberto, ele é bem bom. Aí eu discordo bem. Até porque eu nem vi, eu nunca nem vi o melhor Carvajal. Talvez tenha sido uma temporada, mas enfim. Ou duas. Então, Sérgio Roberto. Sérgio Roberto. Já virou. Podia chamar a Dona Maria, né? Porque ele falou que não vira, depois falou que viram em duas temporadas. Ele vira duas. É, o máximo. 4x0. 5. 5x0. Unanimidade para Sérgio Roberto, 2x0. Como é que você fala? Toda unanimidade é o quê? Hã? Toda humildade é o quê? Toda humildade é boa. Ah, tá. É boa? Toda humildade é boa. É. Toda unanimidade aí já é mais Ricardo Martins. Ô, 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 Xandão, Varane ou Piquet? Pô, o Varane foi campeão do mundo e esqueceu um pouquinho da bola na última temporada. Vou ficar com o Piquet. Piquet. Pra você, Ricardo Martins? Ele não corre como o nosso, mas é bom. Piquet. 2x0, Bruno Fluminense. Ah, na temporada, na carreira, Piquet. É. E aí, VSR? Avalizo. Piquet também. Jorge Igor? É, pelo todo é Piquet e é o critério parecido com o que eu vou usar pra próxima disputa aí. Então tá 3x0 e já abre a próxima disputa entre Sérgio Ramos e Lenglet. É. Pelo todo é Sérgio Ramos, não tem como ser diferente. Acho que vai dar unanimidade aqui. Será, VSR? É, é pelo todo e pela temporada também. Embora a do Lenglet tenha sido melhor do que o esperado, inclusive roubou a vaga do um titi e ficou, o Sérgio Ramos não foi mal e no jogo da eliminação do Ajax, aí você pode botar na conta dele. No jogo da eliminação do Ajax, ele toma um amarelo, ele força o cartão amarelo, aí fica fora e o Ajax taca 4 dentro do Bernabéu, mas é Sérgio Ramos. Bruno Formiga. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Por tudo. Ricardo Matins. Ontem, hoje, amanhã, canalha, jogador indecoroso, maldoso, mas o meu tio é titular absoluto. Você sabe que isso está na internet, para chegar lá no xeringuito lá na Espanha é num instante. Não faz mal, pode chegar lá. E tem mais uma, se jogar contra o Neymar, vai pisar no pé do Neymar. Sérgio Ramos, o canalha. E com razão, é isso? E com razão, faz parte do futebol. De onde você tirou o indecoroso? Não é do teu meio campo, não. Não é do teu meio campo, mas tudo bem. Cara, alguns zagueiros que batem sem você saber, eu gosto, viu? O Sérgio Ramos é um deles. Ele bate também sabendo, no xandão. Ele dá nos caras com bola, sem bola. Não, mas entenderam o que eu disse. Há grandes zagueiros que batiam e o juízo deixava o jogo correr, porque, sabe, o cara batia bem. Batia com classe. E além de bater, ele joga muita boa habilidade. Além de bater, ele joga muita boa. Ele é muito bom. Então vamos para a lateral esquerda. O Sérgio Ramos ganhou. Ô, xandão, Marcelo ou Jordi Alba? Ah, cara, eu vou votar pelo momento. Vou ficar com o Alba. Olha só, hein? Ricardo e Martins. Mas é isso mesmo. O Marcelo não joga a bola já há um bom tempo. Inclusive, foi reserva na temporada vários e vários jogos. Eu voto no Jordi. Tanto é que nem na seleção brasileira, que ele tinha cadeira cativa, ele foi chamado. As explicações são boas. Mas, assim, depois do Zidane, o Marcelo recuperou a posição. E recuperou parte do futebol. O Jordi Alba, nos jogos decisivos do Barcelona, ele se bobeava o pior jogador em campo do Barcelona nas eliminações da Champions. Eu gosto muito do Jordi Alba, mas eu preciso manter coerência aí também, né? Que faltam alguns aqui. Inclusive o Pretz, é isso? Não, inclusive não. No caso, é só ele mesmo. Nossa! Eu acho que não vai... A gente sabe que no horário, acho que não vai... Bota dois a um. Imagina um cara que tem formiga no nome, analisar só... É apelido. Ele vê só o individual. É um coerente. Se o cara tem formiga no nome, ele precisa ver o coletivo. Porque é um formigueiro... Você já viram um formigueiro trabalhando? É a coisa mais linda do mundo. Virou Globo Royal? As formigas trabalhando em conjunto. Deixa eu ver. O cidadão tem formiga no nome, ele quer falar individualmente. O sistema tático mais eficiente do lado. A temporada do Marcelo foi a pior em muito tempo. Em muito tempo. Talvez da vida dele. Talvez da vida dele. E o Jordi Alba fazia uma ótima temporada. Agora, no jogo de eliminação contra o Livre, o Jordi Alba fez uma partida deprimente. Mas vou votar no Jordi Alba porque o Marcelo me obriga. Então já ganhou o Jordi Alba, Jorginho. Hoje eu aprendi com o mestre Alexandre Pretz que o formigueiro é o maior... É o sistema tático do mundo, mais eficiente. O que mais funciona é essa defesa do Atlético de Madrid. É impressionante. O Guardiola precisa pegar esse exemplo. Menos o em Turim. Nesse caso aí, eu levo muito em consideração o todo, mas nesse caso a temporada vai pesar. Porque a temporada do Marcelo foi muito ruim, muito abaixo do que ele sempre produziu. Então é Jordi Alba. É, o formiga ficou sozinho nessa. Jorge Igor, volta então com o Casemiro ou o Busquets? Busquets. 1x0 o Busquets, VSR. Então, o Busquets já jogou bem mais, mas o Casemiro já jogou bem, 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 bem mais. Então eu vou votar no Busquets por eliminação. E você, Bruno Firmino? Rapaz, essa disputa é fantástica. Eles são jogadores muito diferentes, mas o Busquets está entre os melhores da posição em todos os tempos. O Casemiro não tem esse patamar, né? E o Busquets mantém a pegada, ele joga andando. Essa temporada ele, de fato, não foi o melhor Busquets, mas ainda assim é um cara muito acima da média. É o grandão, né? 3x0 já ganhou o Busquets. O cara, o Casemiro foi uma grande decepção, desde a Copa do Mundo para cá. Na seleção brasileira, toma um cartão por jogo, não jogou nada no Real Madrid. O Real Madrid fez uma temporada muito ruim, né? Eu fico aí com o Busquets. E você, Jordão? A impressão que deu é que o Real Madrid inteiro largou. Largou. Os caras ganharam quatro títulos e, ó, largaram. Perderam o Cristiano, largaram. Busquets. Ô, Xandão, Modric ou Arthur? Não, aí não dá, aí não dá. Eu acho que, apesar do Arthur ser um grande, um grande não, é um bom nome potencial para ser um grande jogador, eu vou ficar com o Modric. Você não está me votando na temporada? Eu não estou entendendo esse carnaval de critério aí. Você, ó, mano a mano é o seguinte. Entendi. Por isso que é mano a mano. É o critério de cada um. Entendi. Entendeu? Ô, Ricardo Martins, você vota em quem? Eu acho que o negócio vai ficar bom hoje, cara. Estou gostando desse programa aí. Vai. Modric. 2x0 para o Modric. Como eu não me apeguei a esse critério aí, eu fui na coerência, eu vou no Modric, mas porque eu adotei o mesmo desde sempre. Tá bom. O voto é o mesmo, o VSR. Então, na verdade, é ruim dar esse voto, porque a temporada do Modric foi péssima, talvez tenha sido a pior temporada de um melhor do mundo, provavelmente foi, e a temporada do Arthur, ela enganou demais. Sim. Ela enganou demais. Ela começou muito bem, nos jogos importantes, começou assim, pô, ele tá pronto. Nos jogos importantes a gente viu, ele tá longe de estar pronto. Inclusive foi barrado. Inclusive foi barrado nos jogos grandes, nos jogou e tudo. Então, enfim, eu vou votar no Arthur, porque o Modric foi muito mal. 3x1. O Modric já ganhou, mas o voto do VSR foi no Arthur e o seu, Jorge Igor? É um duelo que tá nivelado por baixo, não pelo que podem oferecer em termos de qualidade. Longe disso, mas pelo que vem jogando, ou pelo que não vem jogando. Então, indo aí no todo, vou de Modric. 5x2 para o Barcelona até esse momento, Jorge Igor. Toni Kroos ou Vidal? É boa, né? Vidal não é uma unanimidade entre a torcida do Barcelona, né? Toni Kroos. 1x0 Kroos, VSR. Kroos. 2x0, Bruno Flamengo. Em breve vai ser o De Jong ali no lugar do Vidal, então seria outra votação. Hoje é Kroos. Kroos também. 3x0, já ganhou o Kroos aí, cara. O Kroos é muito bom jogador, mas ele tá inserido nesse time do Real Madrid aí, que foi muito mal, cara. O Vidal gosta dele, ele tem uns 3 parafusos a menos, né? Aí você gosta. Eu gosto de jogador assim, parece maluco. É. Toni Kroos. Vai, Jandão. É maluco, né? Vidal, o bom era o Ari Vidal, técnico de basquete brasileiro. Kroos. Um amarelinho pra ele, né? Mas o Vidal foi muito bem na reta final da temporada. Por que tu não botou nele, então? Por que tu não botou nele, então? Não, mas eu... Tu quer falar em coerência? Não, 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 não. Dá licença. Aí ele tem razão, não, não, não dou licença nenhuma. Não dou licença nenhuma. Desde o começo eu não tava só em temporada, então essa parada de coerência, meu chá, pra quem não usou foi o senhor. Professor, você é uma pinteira aqui, viu? É, pra deixar claro. E o cara se colhambando. Não, eu tenho uma resposta, se o senhor quiser estourar o tempo aí, nada com isso. É o seguinte, dá amarelo pro Bruno Fulgiga. Pode dar, no YouTube pode dar até vermelho. Não, amarelo pro Bruno Fulgiga. Você ganhou o cartão novo, ainda tá com os dois quebrados. Amarelo pro Bruno Fulgiga. Ah, vocês dois tão se pegando muito bem. E amarelo pro Ricardo Martins, tá pedindo o cartão, também não põe. Boa, é isso aí. Aqui é disciplina. Cadê o cartão novo que o Pélico se deu? Tá lá embaixo. Tá quebrando aí. É, vamos pegar outro depois. Olha aqui, ó. Vamos continuar. Cadê a Manamana? Volta aí, Manamana. Volta, Manamana. Agora tá amarelado. Daqui a pouco você não aparece mais. Você sabe que vai mudar alguma coisa? Acho que não vai nem voltar o Manamana. Você deu o amarelo pro Manamana, não sei mesmo? O vermelho. Ah, ela voltou. Voltou, voltou, voltou. Xandão, pra sua sorte, Hazard ou o Neymar? Já voltando a explicar pra quem tá pegando agora o Manamana, na hipótese do Neymar voltar pro Barcelona. Essa é a brincadeira aqui. Essa salada de argumento. Hoje já começa com hoje. E com muita tristeza. Veja bem. Com muita tristeza. Mas disparado, disparado o Hazard. Disparado o Hazard, Ricardo Martins? Mas eu sou um dos fãs do Neymar. Mas o Neymar tá duro de votar no Neymar. Me ajuda a te ajudar. Mas vai, Neymar. Um a um pro no Flamengo. É, o primeiro que o Neymar se machucou, né? É complicado. Até ele estar apto. A temporada dele era muito boa. Agora o Flamengo pode cair na incoerência. Zero incoerência. Primeiro que a carreira, o potencial, o auge, pra mim, vai ser sempre o Neymar. Tá, e qual é o voto? Qual é a incoerência? Neymar, pô. Então não foi incoerência. Não, não tem incoerência nenhuma aí. Dois a um pro Neymar. Falei que você poderia cair na incoerência. Vamos deixar claro aqui, a temporada do Neymar começa bem. Ele se machuca do razar, começa mal e termina bem. E jogador pro jogador, se for colocar o olho, não dá nem pra comparar. Pra temporada, né? Temporada pode ser. Tudo bem, tem o problema aí do Neymar machucado, mas pra mim, razar. E também o curto prazo pra mim, razar. Opa. Jorge Igor vai decidir. Tá, eu vou pegar dois fatos da temporada, tá? Dentro e fora de campo. Dentro de campo. É verdade que houve um problema de lesão com o Neymar. Ele perdeu uma parte importante da Champions. Poderia ter contribuído muito nas oitavas de final contra o Manchester United. Mas o fato é que a temporada do Paris Saint-Germain, a temporada do Neymar, termina com uma derrota na Copa da França, com tudo aquilo que aconteceu, problema com o torcedor. E a temporada do razar termina com o título continental do Chelsea. Razar na frente. E a maneira como os dois estão conduzindo as suas saídas. Como o razar saiu do Chelsea, deixando as portas abertas. E como o Neymar está perto de sair do PSG da pior maneira possível. Então é razar. Então o razar ganhou do Neymar. É o apóstolo da Coelho, hein? 5x4 pro Barcelona. Jorge Igor. Benzemal Soares. Então, em alguns momentos da temporada, eu achei o desempenho do Soares muito ruim. Muito abaixo. Apesar dos números não terem sido tão ruins assim. Mas acho que o Soares tem entregado menos do que pode. E o Benzemal? No Barcelona. O Benzemal, como todo mundo no Real Madrid, entregou menos. Eu vou de Soares, mas apesar de fazer a ressalva. Acho que já há um certo... Eu vejo um certo desgaste na relação Soares e Barcelona, mas ainda Soares. 1x0 Soares, BCR. Cara, a verdade é que o Benzemal provavelmente... Provavelmente foi o melhor jogador do Real Madrid na temporada. Ou menos pior. Ou um, dois. Ou... Se não foi o melhor, foi o segundo melhor. O Vinicius também se machucou no momento certo. Mas o Benzemal fez 30 gols na temporada. O Benzemal tinha aquela coisa. O Benzemal serve o Cristiano. O Benzemal é o cara que mais deu assistência pro Cristiano, na passagem dele pelo Real. O Cristiano saiu, ele meteu 30 gols. Ainda que esses 30 gols tenham sido, na média ali, da 11ª pra baixo da tabela do espanhol. Fizeram lá uma conta, eles fizeram muito gol de pessoal da segunda... Gol inútil. Não, não é gol inútil. Ah, Luiz Sabiano. É gol contra o pessoal da segunda página, né? Entendi, entendi. Mas enfim, ele fez 30 gols na temporada e o Soares, de fato, não entregou o que precisava. Então você vota aí? Não foi o complemento, eu voto no Benzemal. Benzemal, tá 1x1. Agora no pique, Bruno Formiga, vamos lá. Soares. Soares, 2x1. Ricardinho. Eu vou deixar pro Xandão nesse dia aí. Benzemal? Benzemal. 2x2. Xandão. Soares. O Soares ganhou. Mais um voto pro Barcelona. 6x4 pro Barça. Xandão. Vinícius Júnior... Não. Não, 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 não. Pode pedir a votação aí. Pode pedir a votação aí. Então só você vai. Vota no pique, vai. Se for seleção brasileira e seleção... Atenção, seleção brasileira e seleção argentina. Eu votaria no Vinícius Júnior. Como é clube, Messi. Então tá, ganhou o Messi, põe aí. Podia ter o Jovic ali também. Mais um voto. E como técnico, Xandão, Zidane ou Valverde, Xandão? Não, não começa. Zidane ou Valverde? É. Ah, se Valverde não me passa confiança, Zidane. Zidane. Vamos ver, Galinho. Valverde legal é aquele que trabalha na Globo. Esse aí não sabe nada, Zidane. Zidane. Vamos ver, ô, Formiga. Zidane. É mentira, Ninho? Como arrisca, né? É demais. É uma ótima atriz. Espetacular. Eu sou uma balé aí, Júnior. Valverde. É a base que é na internet, pô. Eu sou uma balé aí, Júnior. E aí, Zidane? Zidane. Zidane. Joginho. É uma grande atriz? Pô, fizeram uma pesquisa com o Valverde. Muito bem. Fizeram uma pesquisa com o Valverde. 76% votaram do torcedor do Barça. Votou pra ele não ficar. Então acabou. É a grande atriz. Nosso mano a mano. Vamos escalar o time do mano a mano. Ter Stegen, Sergi Roberto, Piquet, Sérgio Ramos e Jordi Alba. Busquets, Modric, Toni Kroos, Hazard, Suárez, Messi e o técnico Zinedine Zidane. Acabou que forçar o Neymar. Gostou, gostou. Não gostou, paciência. Acabou que forçar o Neymar. Não adiantou nada. O Neymar perdeu. Deu aquela forçada no Neymar. E até o próximo mano a mano. Da minha parte, tchau.